Olá, muito bom dia para vocês. Estamos aqui ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas com mais um Seis Horas Notícias, já desejando uma semana abençoada a todos nós. Hoje a gente mostra tudo que foi destaque no fim de semana e também os destaques das notícias na madrugada, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Nossos repórteres já estão na rua para trazer aí para vocês todas as informações, informações inclusive de trânsito para os motoristas, pessoal que ainda não saiu de casa, fica com a gente ligadinho aí no Seis Horas Notícias. Eu já começo o programa de hoje com os nossos destaques. Roda aí. Em Presidente Figueiredo, o homem é preso suspeito de embebedar e ainda manter relações sexuais com uma menina de apenas 12 anos de idade. Aqui em Manaus, padrasto também é preso. O homem é suspeito de abusar da enteada. Motoristas de transporte por aplicativo protestaram em frente ao Instituto Médico Legal por conta da morte do companheiro de profissão, Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos. Trezentos veículos de aplicativos compareceram aqui ao prédio do IML, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Esses carros estão com mensagens atrás, esse aqui, por exemplo, trazendo luto. Crimes envolvendo menores de idade têm sido comuns no Amazonas. No primeiro semestre deste ano, mais de 600 jovens foram apreendidos, principalmente por envolvimento em roubo, tráfico de drogas e homicídios. Aqui nós temos trabalhado muito a questão da família, a questão da empregabilidade. A religião também tem um forte fator de motivar esses adolescentes a mudarem. A Agência Nacional do Cinema dá prazo de até 1º de janeiro do ano que vem para que todas as salas de cinema do país se adaptem para atender deficientes visuais e auditivos. E nossos repórteres mostram como foram os desfiles da pátria em Manaus durante o fim de semana. Olha, o corpo do motorista de aplicativo Iggson Ramos, de 49 anos, foi encontrado em uma estrada de barro lá no ramal do Brasileirinho, que fica na zona leste aqui da capital. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira. Um adolescente suspeito de participação nesse crime foi apreendido pela polícia. Na estrada de barro, onde o corpo de Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos, foi localizado, luzes somente das viaturas da polícia e de carros de motoristas da empresa de aplicativo. Eles passaram o dia realizando buscas. O local fica no quilômetro 12 do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Esse aqui é o local exato onde o corpo da vítima foi deixado pelos criminosos. O corpo foi localizado dentro dessa área de mata, num clarão que fica a pelo menos 20 metros. Foi um próprio morador daqui da região que sentiu mau cheiro e acionou outros moradores que encontraram o cadáver já em estado de decomposição. O que a gente tem aí, que foram aproximadamente de 5 a 6 ferimentos por arma branca, a faca foi encontrada ao lado do corpo, foi recolhida para análise. Iggson desapareceu depois de aceitar uma corrida de uma mulher pelo aplicativo na zona oeste da capital. Assim que o motorista chegou no endereço informado, na Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade, os bandidos anunciaram o assalto. A notícia da morte dele pegou todos de surpresa. Nós também ficamos muito tristes, porque a nossa expectativa era de encontrar o nosso companheiro com vida. Mas infelizmente foi essa situação que aconteceu. A gente soube essa triste notícia no fim dessa tarde. Depois da remoção, colegas de profissão lotaram a sede do IML, em Manaus. Enquanto a notícia se espalhava pela cidade, simultaneamente, a polícia conseguia deter o primeiro suspeito. Um adolescente de 16 anos, com antecedente criminal por porte ilegal de arma. Ele foi apresentado no início da noite nesta delegacia da zona centro-oeste. Ele confessou, disse que tratou-se de um latrocínio. Assassinaram a vítima para roubar o carro, roubar os pertences. E chegou a confessar que há outras pessoas envolvidas. O endereço da apreensão do menor é o mesmo onde o veículo da vítima foi localizado, na tarde de quarta-feira. A polícia conseguiu identificar os outros dois comparsas do adolescente. Hoje, eles já são considerados foragidos. Um absurdo, né? Perder a vida trabalhando e, por conta disso, no fim de semana, os motoristas de transporte por aplicativo protestaram em frente ao Instituto Médico Legal, na zona norte de Manaus, por conta da morte do companheiro de profissão, Ixon Cavalcante, de 49 anos. A categoria pede que as empresas responsáveis pelos aplicativos prestem apoio às famílias. Kátia está há um ano trabalhando como motorista para uma empresa de aplicativo de transporte. Nesse tempo, perdeu dois amigos vítimas de latrocínio. A omissão por parte das plataformas é a reclamação comum a todos. Chegar a perder um parceiro num assalto seguido de morte, a plataforma não se manifesta. Não tem ninguém aqui representando, pelo menos, para chegar para a família e falar, olha, meus sentimentos. Pablo, que também é motorista, afirma que a categoria hoje trabalha com medo. Com certeza, hoje a maioria trabalha com medo. A gente, hoje, temos vários grupos em Manaus. Isso aqui, a mobilização, são de grupos, não são de pessoas que não conhecem. De acordo com a polícia militar, pelo menos 300 veículos de aplicativos compareceram aqui ao prédio do IML, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Esses carros estão com mensagens atrás, esse aqui, por exemplo, trazendo luto. Inclusive, todos eles com uma fita preta, representando um protesto. Os veículos tomaram praticamente os dois lados da via. Vários colegas foram prestar homenagens aos familiares no Instituto Médico Legal, na manhã deste sábado. A imprudência de motorista no trânsito continua sendo um problema aqui na cidade. Na madrugada de ontem, aconteceram dois acidentes em zonas distintas da capital e em um deles, um jovem de apenas 18 anos de idade morreu no local. Nas redes sociais, Jeremias Gustavo dos Santos, de 18 anos, aparece fazendo manobras perigosas. E o pior, sem o uso de capacete. Na madrugada deste domingo, o jovem morreu após um acidente de trânsito na Avenida Santos do Mundo, na Zona Oeste. Ele e uma jovem ainda não identificada estavam em uma moto sem capacete. Eles bateram em um carro e foram arremessados na pista. Jeremias morreu no local. A jovem e o motorista do carro foram socorridos e encaminhados a um hospital. O outro acidente aconteceu neste trecho da Avenida Newton Lins. O motorista, que estava sentindo o centro-bairro, acabou perdendo o controle do veículo e atingiu este poste de iluminação pública. A estrutura ficou toda comprometida e o poste precisou ser substituído. Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade de saúde da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre os meses de janeiro de 2018 e abril de 2019, 414 pessoas foram vítimas fatais em acidentes de trânsito no Amazonas. Vamos falar de coisa boa agora, né? Esse final de semana, teve 7 de setembro, teve 5 de setembro, tivemos desfiles cívicos aqui na nossa capital, também no interior do estado. Olha, lá no Sambódromo, mais de 3 mil pessoas foram assistir aí aos desfiles militares. Vamos ver. Crianças, adultos e idosos estiveram presentes no centro de convenções de Manaus para ver de perto o desfile das tropas e de equipamentos militares. Eu acho bacana, eu acho muito, desde pequena que eu gosto de prestigiar, é muito bonito. Gustavo tem apenas 6 anos e já sabe o porquê comemoramos o dia 7 de setembro. Porque é o dia da pátria. Depois que as bandeiras do Brasil, Amazonas e Manaus foram hasteadas, o desfile começou por volta das 8 horas da manhã com tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Veja, é um evento tradicional para comemorar a independência do Brasil. Mais de 3 mil pessoas, entre militares e civis, desfilaram aqui no Sambódromo. Entre eles, militares do Peru e da Colômbia. Nós compartilhamos desafios comuns nessa região e nos apoiamos. Há um apoio mútuo entre as Forças Armadas, nas operações de fronteira, na segurança, na soberania de cada um dos países. Então nós trabalhamos juntos, não só a Exército, a Força Aérea, com o Marinho. O governador do Amazonas avalia que o evento reforça o sentimento de pertencimento dos amazonenses à nação brasileira. O 7 de setembro é uma data muito importante para ressaltar e também reverenciar os símbolos cívicos, ainda mais no momento em que há uma atenção muito grande voltada para o Brasil, sobretudo para a Amazônia, para reforçar esse nosso sentimento de pertencimento. Veículos da Polícia Militar e Forças Armadas encerraram o desfile por volta das 9h30 da manhã. As homenagens foram não apenas por terra, mas também pelos rios. Na Semana da Pátria, a Marinha tradicionalmente libera aí três navios para visitações. Olha, esse ano não foi diferente. Várias famílias aproveitaram aí o domingo para conhecer de pertinho os detalhes dessas embarcações que levam muitas delas a ajuda aí a ribeirinhos da nossa região. As embarcações não chamam a atenção só da criançada não. Por aqui, até os adultos se encantam. E quem visitou pela primeira vez o navio de guerra não se arrepende. Para alguns, esse momento significa valorização à bandeira. Para não fugir da história, na verdade, da Semana da Pátria. Você está conhecendo o navio? Sim. Está gostando? Sim. Mais de duas mil pessoas visitaram as três embarcações que fazem parte da terceira fase da Operação Bracolper. O nome simboliza os laços entre os três países, Brasil, Colômbia e Peru. Os três navios atuam com serviços militares e atendimentos básicos em comunidades ribeirinhas do Brasil, Colômbia e Peru. Essa visitação acontece há mais de 50 anos na Semana da Pátria de cada país. Coincide com as fases, com as datas da independência dos três países. A independência da Colômbia e do Peru ocorreram no mês de julho, onde ocorreram as fases, a primeira e a segunda fase. E a terceira fase com a nossa independência aqui, 7 de setembro, que é a fase aqui do Brasil. Com a visitação, muitos tiveram a oportunidade de conhecer de perto cada detalhe das embarcações e como os marinheiros operam. A gente já veio antes mais conhecer navios de turismo, mas é a primeira vez que a gente vem conhecer um navio de guerra. A programação encerrou as comemorações da Semana da Pátria. Nesta segunda-feira, os militares embarcam em uma nova operação. Olha, no fim de Semana da Pátria também houve manifestação. Estudantes e profissionais da educação protestaram contra os cortes de orçamentos e verbas na educação e também na área de ciência e tecnologia. Quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Luiz Rodrigues, na tela dos 6 horas. É isso mesmo, rostos pintados, vestidos de preto e também manifestando luto em pleno dia da independência do Brasil. Foi assim que estudantes, profissionais da área de educação e integrantes de movimentos sociais vieram às ruas aqui do centro da capital manifestar a insatisfação com aquilo que vem acontecendo no governo federal e também no governo estadual. Muitos integrantes gritaram aqui e também cantaram com a ajuda de baterias, instrumentos e carrosom contra o governo federal por conta do corte na educação. E também a não liberação de verba de quase 80 mil estudantes que são bolsistas aí de vários cursos técnicos pertencentes às universidades federais. Vieram também aqui protestar e manifestar solidariedade em defesa da Amazônia. Eles aproveitaram esse dia de independência para mostrar luto e não comemoração com aquilo que vem acontecendo no Brasil. A passeata que iniciou aqui na Praça da Saudade foi até a Praça da Matriz e tudo com gritos de ordem e mostrando a insatisfação no rosto de cada um dos estudantes amazonenses. Eu volto com você. Obrigada Luiz Rodrigues pelas suas informações. Olha, o engenheiro Ricardo Luiz Monteiro Francisco, que é irmão aí do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, vai assumir a secretaria de política fundiária aqui do estado do Amazonas. Ele fica no lugar de Carlos Henrique Lima, que deve assumir aí a secretaria de infraestrutura e cidades. O engenheiro reuniu já com o governador Wilson Lima para acertar os últimos detalhes dessa nomeação que deve acontecer ainda esta semana. O governador também reuniu o secretariado para ajustes finais da primeira etapa da reforma administrativa do estado. O Wilson Lima deve extinguir as secretarias de política fundiária e de desenvolvimento da região metropolitana e criar a secretaria de infraestrutura e cidades. Essas mudanças todas serão encaminhadas à Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. O incêndio em uma área de vegetação seca assustou os moradores lá no Nova Vitória, bairro da Zona Leste de Manaus. E olha, foram os próprios moradores quem controlaram as chamas. O fogo chamou a atenção dos moradores. Nessas imagens gravadas por eles, é possível ver do alto o tamanho do estrago que o fogo causou na área. O mato seco fez com que as chamas se aumentassem, o que deixou quem mora perto assustado. O incêndio começou por volta das três horas da tarde e foi percebido pelos moradores por conta da fumaça. Eles se reuniram para conter as chamas enquanto aguardavam o corpo de bombeiros, que demorou duas horas para chegar. Mas o bombeiro custou muito a chegar, custou mesmo. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o incêndio já tinha sido controlado. Os bombeiros molharam o local para que não houvesse outros focos de fogo. Segundo os bombeiros, a suspeita é que o fogo tenha começado por conta do clima seco, comum nessa época do ano. Devido ao clima seco, o mato se encontra bastante seco também e o fogo se propaga com facilidade. Ninguém ficou ferido. E segundo os moradores, essa não foi a primeira vez que o local pega fogo. Cinco vezes que eu, desde que foi feito esse negócio aí, nesse paredão aí, eu acho que já é mais cedo. Todo ano, todo ano no verão tem incêndio aí. Olha, ainda falando em incêndio, houve uma nova ocorrência lá no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que traz as informações para a gente aí na sua primeira participação desta segunda-feira. Cadê a Bárbara? Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que está acompanhando o Seis Horas Notícias desta segunda-feira. Olha só, Mariana, houve um princípio de incêndio em uma borracharia no bairro Nova Cidade ontem à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse princípio de incêndio começou por volta das 4h20 da tarde. E acabou que os bombeiros, quando chegaram no local, eles conseguiram logo apagar esse incêndio. E o proprietário não estava no local nesse momento. Ninguém ficou ferido, felizmente, mas infelizmente houveram aí vários danos materiais. Agora, Mariana, falando sobre incêndio, nós estamos acompanhando vários casos de queimadas na nossa Amazônia, né? Mas, infelizmente, não são só as queimadas que estão devastando a nossa floresta, Mariana. Olha só, muito desmatamento acontece também nessas florestas. Inclusive, uma fiscalização, uma operação chamada Inquirir, ela foi deflagrada nesse final de semana, no quilômetro 80, no ramal do meio, no interior do Amazonas, no município de Lábrea. E foi constatado, na verdade, foram verificados vários locais de desmatamento. E também foi constatado que quatro homens estavam fazendo derrubadas com motosserras na localidade. Três deles foram detidos e levados para a delegacia do município e um deles conseguiu fugir sem ser identificado. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara Mitoso. Daqui a pouco eu volto contigo para novas informações ao vivo. Olha, você vai ver a seguir. Padrasto é preso aqui em Manaus, suspeito de abusar da própria enteada. Agora são que horas, Manu? Seis horas e vinte e um minutos? A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho